Samada Tepo Oh Jose Fish Oh Jose弟 Am Tepo L covered by Oh Jose Music nde Angola Go 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 da Sama do Oroguessau, o Lapa de Saisama, a Sama de Guessambon, Sama da Tepon, Robô, deixa pro Debon, dois de um com a Taor e a Sama do Yotipon, Sama do Limbo e da Tachó é Guessambon, desabi as pais arepo, Robô, deixa pro Debon, das toça é Sama que vem ficar de Lapa, Robô, deixa pro Debon, Robô, deixa de Lapa, Sama da Tepon ou na Yotipon, Debon é Tepon e Yotipon é Yotipon, Sama da Tepon ou na Yotipon, Debon é Tepon. Gongong e Mocego, Zoto e Russo, Luna e o Bart, Betão e Bura, Bito, Neném e Timote, Viola e Vivi, Bergão e o Márcio, Manu e Guiguim, Massa da Ponte, não é Potinho, Ponte é Ponte, Pontinho é Pontinho, Massa da Ponte, não é Potinho, Ponte é Ponte, Pontinho é Pontinho. Agora eu vou falar das Massa do Salgueiro, vou falar sobre essas Massa que formam o bondigueiro, a Massa da Ponte sempre vem no sapatinho, puxando o bonde da Horta e o bonde do Pontinho, O bonde do Bolinho e da Tachó é sangue e pão, amizade faz pureza, já formou a união. Todas essas Massa que acabei de falar, demoro formar o bonde, demoro para abalar. Massa da Ponte, não é Potinho, Ponte é Ponte, Pontinho é Pontinho. Massa da Ponte, não é Potinho, Ponte é Ponte, Pontinho é Pontinho. Ponte. É Irapô, Tope, Tenei, Timote, Bibila, Oki, Gão, Perci, Omar, Romain, Gogui, Cagô a bolapada, é Samadurô, Gensau, bolapadissa, isahama, isahama de Gensampon. Samadatepon, o robô deixa pro depom, dojupum, ata orquia, samadunyotipon, Samadoliboyda, Tachó, Eguê, Sampão, Desabiás, Pazarepo, Robô deixa pro Debon Gastonça é Samadoliboyda, Tachó, Eguê, Sampão, Desabiás, Pazarepo, Robô deixa pro Debon Samadoliboyda, Tachó, Eguê, Sampão, Desabiás, Pazarepo, Robô deixa pro Debon